A União de Leiria queria sorrir perante o Fátima para ficar mais perto do primeiro lugar. A turma de Silveira Ramos na liderança da Série E do Campeonato de Portugal teve um precalço logo aos 17 minutos. Pedro Emanuel lesionou-se sozinho e teve mesmo que abandonar a partida. O azar de uns é sorte de outros. Mamadou Tiá entrou para render o ponto de lança e depressa justificou a opção do treinador. Na primeira vez tocou na bola e inaugurou o marcador com um grande golo. O senegalês não quis saber da distância e acertou na medida certa para fazer o 1-0. A resposta do União de Leiria só surgiu perto do final da primeira parte. Jorginho obrigou Vimercati a brilhar. O italiano de 21 anos mantinha a baliza a salvo. Os homens do Lis tentavam ultrapassar a muralha do Fátima. Vimercati continuava sólido e não deixava ninguém festejar. O guardião que passou pelas camadas jovens do AC Milan segurava a vantagem. O intervalo livrou o Fátima do pressing da União de Leiria. Quando voltaram para a segunda parte, entraram determinados e conquistaram uma grande penalidade. Não há margem para dúvidas. Wilson Soares derrubou João Martins e o árbitro apontou para a marca de grande penalidade. Laranjeiro foi o escolhido para converter o castigo máximo. O veterano que já passou pela União de Leiria marcou a antiga equipa. Não tremeu e aumentou a vantagem. Nada conseguia fazer a equipa do Lias. A superioridade do Fátima era evidente e as contas só ficaram fechadas ao minuto 73. João Martins, depois de ter contribuído para a vitória ao conquistar uma grande penalidade, também mostrou eficácia. A bola saiu para fora da baliza, mas antes tinha passado a linha de golo. Nada a dizer decisão correta. 3-0 e 3 pontos para o Fátima, que segue isolado na Série E do Campeonato de Portugal.